No ano profundamente marcado pela Covid-19, a recolte esteve sempre empenhada em garantir a limpeza urbana e salubridade do nosso Porto, também combatendo a propagação da pandemia. Trabalho todos os dias para manter o Porto limpo. Pela saúde de todos. Para manter as nossas ruas limpas. Cidade limpa é cidade viva. Vai melhorar a nossa qualidade de vida. Pelos portuenses, pelo nosso Porto. Por si, por nós e por todos. Limpeza é a palavra-chave. Para o servimos, conte connosco. Para termos orgulho da nossa cidade limpa. Adoro a minha cidade e quero mantê-la bem. Pelo bem-estar de todos, continuaremos presentes. Continuaremos todos os dias do ano, noite e dia, para melhor amanhã. A execução dos serviços prestados pela recolte apenas foram possíveis com o sentido de responsabilidade e dedicação dos nossos colaboradores, que diariamente, com chuva ou com sol, de noite e dia, estiveram presentes na nossa cidade, nos nossos bairros, nas nossas ruas, que tanto nos dizem e fazem sentir. Continuaremos a cuidar da nossa cidade, para que possa acordar todos os dias com o Porto Limpo. A recolte deseja a todos boas festas.